Pão na minha Ué Eu vou pegar o xarope Você tá com um programa na internet? Fez um programa? Fiz Que porra é essa? Sobre o que que era? É sobre De eu dar um p*** Foi o primeiro, meu primeira Coisa que eu saí vendendo na rua Então foi um sucesso Então você realizou o seu sonho fazendo sexo Exatamente É comida mesmo que leva você lá em cima mesmo Legal, bacana Agora é o seguinte Você é boa só em sexo Ou você também De degustar sabe o que é bom e o que é ruim Ai, de degustar eu sei o que é bom e o que é ruim Ótimo, porque o Leolins quer emplacar Se eu aparecesse nua na tua frente Peraí, peraí, peraí Esse assunto merece um ambiente mais picante Por favor, pode ir contando O que que você usaria pra Palmirinha ficar igual aquelas meninas Que você dá aquele banho? Eu não sei nem o que dizer sobre isso, tá? Danilo Você tem uma coisa muito grande aqui embaixo da calça Porque você foi no meu programa Fui E experimentou os brioches, né? Você levou uns pra casa Você levou, você pôs aqui Pôs aqui Tá, eu escondi alguns brioches em alguns lugares Em vários lugares Graças a Deus esse dia não era cachorro quente, né? Não, não era, não era Mas, olha, Danilo Eu vou falar uma coisinha pra você Você sabe que eu sou uma senhora de 83 anos Com carinho de 30 Mas eu tenho um carinho muito grande pelos jovens Que acho que é eles que me trazem esse astral Aplausos 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 Aplausos